Sem Me Pedir Sem Me Pedir Quiso Te Esquecer Pois Tudo Acabou Que Foi Bom Quando Durou Será Que Você Não Pode Entender Que Eu Sem Você Não Sei Viver Sou Mais Você Do Que Eu É Assim Que Te Amo Muito Mais Que A Mim Mesmo É Assim Que Te Amo Sem Você Não Existo Pra Mim Será Que Você Não Pode Entender Que Eu Sem Você Não Sei Viver Sou Mais Sou Mais Mais Você Do Que Eu É Assim Que Te Amo Muito Mais Muito Mais Que A Mim Mesmo É Assim Que Te Amo Sem Você É Assim Que Te Amo É Assim Que Te Amo Muito Mais Que A Mim Mesmo É Assim Que Te Amo Sem Você Não Existo Pra Mim Eu Te Amo Gosto Mais Que A Mim Mesmo Gosto Mais De Você Gosto Mais De Você E De Mim Eu Te Amo É Assim Que Te Amo